Olá meus amores, eu sou a Bárbara Boges, esse é o canal Amor Verde. Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre minha rosa do deserto. Gente, eu não estou tendo sucesso com o cultivo da rosa do deserto. Eu não sei se é porque eu comprei ela no outono e a rosa do deserto nos vídeos que eu vejo fala que ela necessita de bastante sol. Agora no começo da primavera ela está assim, cada dia mais 100 folhas. Mas aqui o caule dela, que falam que é muito importante que o caule esteja bem firme. O caule dela está bem firme e assim então eu tenho esperança que ela venha se recuperar. Ela me deu bastante flores, gente. Mas foi dando flores e caindo as folhas. Essa aqui pelo jeito é a última flor, né? Dessa floração dela. Mas eu espero que agora que ela vai parar de dar flores, que ela ganhe forças para recuperar e ganhar folhas, né? É tão lindinha a rosa do deserto, a flor dela dura bastante. Mas eu estou aqui na luta, não vou desistir não. Que nem eu falei para vocês aí num vídeo anterior, essa é a plantinha que eu paguei mais caro. É a plantinha que eu estava com bastante medo, né? Do cultivo não dar certo. E eu acho que isso, né? Faz com que a gente sempre esteja com o pé atrás. Então, é porque foi assim, a plantinha que eu mais investi, né? Minhas outras plantinhas são tudo coisa de cinco reais, três reais. Essa aqui não. foi a plantinha que eu paguei mais. Então, já comecei a cultivar com medo, né? Mas eu não vou desistir. Vou continuar aqui na luta, né? Vou continuar cuidando dela, né? Eu espero que venha bastante sol aí para que ela, né? Possa se recuperar. E eu vim aqui mostrar futuramente para vocês que consegui. Tem gente que, né? Tem fácil, né? Acha fácil cultivar a rosa do deserto. Mas, por enquanto, eu ainda não tenho o que comemorar. Espero que no futuro eu tenha, né, gente? E se é fácil para uns, para outros, né? Tem aquela dificuldade. Para mim, no momento, não vou dizer que está sendo fácil, não. Está sendo difícil, tá? Mas, vamos lá. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado por assistir. Se puder, dar aquela curtida e, né, compartilhar. Eu agradeço. Se não puder, mesmo assim, agradeço por vocês estarem aqui, tá, meus amores? Beijos. Fiquem com Deus e com essa rosa linda aqui, ó. E até o próximo vídeo. Essa aqui eu ofereço para vocês, meus amores. Que estão sempre aqui comigo, sempre fortalecendo no meu cantinho.